Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje você vai aprender como configurar sua CNC 2.1 para poder usinar uma PCI. No vídeo passado vocês tinham visto ela usinando e nesse vídeo você vai aprender como fazer. Mas antes de assistir esse vídeo, você vai assistir um vídeo complementar desse. Como assim, Marlon? Bom, eu já ensinei como fazer toda a configuração de software de uma forma bem detalhada e o vídeo está totalmente atualizado. Então não tem necessidade de eu ensinar de novo a mesma coisa que eu já expliquei bem detalhadamente. E no vídeo que está aqui embaixo, que é o complementar desse, eu explico como fazer isso para a CNC 3.0. E a única diferença da 3.0 para a 2.1 são os valores de ajustes. E é para isso que existe esse vídeo agora, para te mostrar os novos valores de ajuste e também saber onde começar, que ponto começar da origem para poder usinar sua PCI e algumas outras dicas para fazer a troca de ferramenta, trocar de fresa para a broca para poder fazer a furação. Então é isso que você confere aqui hoje. E lembre-se, antes de assistir esse vídeo, se você está interessado em aprender em como usinar PCI com a sua CNC, assista o vídeo complementar aqui, que está no link na descrição, e depois volte aqui. E lembre-se que se você quiser comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, acesse o balde eletrônico, o link está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, galera, não se esqueça de clicar em compartilhar e também clicar em gostei aqui, espalhar a ciência por toda a internet e divulgar o conhecimento de uma forma gratuita para a galera. E para vocês que estão indo lá no Poes, muito obrigado, está fazendo toda a diferença aqui no canal. Galera, nós temos mais peças da CNC 2.1 disponíveis, já estão disponíveis e o link está aqui embaixo na descrição. Então galera, como vocês acabaram de ver no vídeo, está aqui o Wiggle, né? As ferramentas para as configurações, os valores para fazer o roteamento, continuam os mesmos. Aqui em Clearance, é 24 mil que usa, devido ao fato de eu estar usando aquela fresa que na ponta tem 0.1 milímetros, só que devido ao fato dela afundar um pouco para fazer a usinagem, o desbaste do material, ela fica com 0.5, tá? Então continua a mesma coisa aqui, igualzinho você viu no vídeo. Agora vamos chamar o LP aqui, PCBG Code Setup, e a única diferença basicamente é que aqui você não vai marcar Spot Drill Holes, para que na hora que ele faça as trilhas não precise marcar os furos, não perca tempo marcando os furos já que você vai furar depois. Não há necessidade, eu acabei fazendo essa alteração praticamente aqui que está alterado. E dá uma olhadinha aí, tá? Vê todos os valores aí para você poder comparar. Outra coisa que mudou e que é muito importante é a velocidade. Todos esses dados que eu estou passando, galera, valem ouro. Foram dados obtidos a partir de muitos testes. Esse foi uma velocidade boa, que nossa CNC, os motores não perdem passo e não deixa muita rebarba no material. E eu gostei desses valores aqui, 220 milímetros por minuto e no eixo Z, 250 milímetros por minuto. Aqui no Durdeath, nós temos também a taxa de descida de menos 2 milímetros. Esses valores também podem ter sofrido alguma alteração. Então basta copiar esses valores, fazer igual no vídeo que vocês viram, tá bom? É igualzinho, galera. A única coisa que muda mesmo é os valores. E daí, clica em aceitar e fazer minha placa e você já tem um G-code para mandar para a sua máquina. Agora você vai ver como centralizar a fresa na sua CNC, né? Onde colocar, qual que é a origem dela para deixar bonitinho. Bom, pessoal, depois de ter gerado o G-code, vamos aqui para a nossa CNC 2.1. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir que fresa usar. Nós estamos utilizando uma fresa V-Craven de 30 graus. Na ponta ela tem 0.1 milímetros e ela é feita de metal duro, né? Isso daqui é para fazer as trilhas. É a melhor fresa que tem, pois ela não quebra, ao contrário de algumas outras. Você pode utilizar para fazer a furação uma broca de 0.8. Eu vou utilizar essa fresinha de 0.8. Depois que fizer as trilhas, no caso, nós viemos e colocamos essa fresa para poder fazer a furação da nossa PCI. Se vocês perceberem, eu colei uma madeirinha de sacrifício aqui, né? Porque, às vezes, na furação passa um pouquinho e fura a madeira. Eu não quero a que estrague essa de 25 milímetros. Então, eu colei com cola quente mesmo. E a PCI você cola com cola quente. Coloca seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aperta bem. Tenta deixá-la nivelada o máximo possível. A cola quente é bom, porque depois você tira sem dano à madeira e sem dano à PCI. Nós vamos posicionar a nossa fresa neste canto aqui, galera. Porque o nosso gerador do G-Code lá no Eagle gera com a fresa começando aqui. Agora, se for o Sketch Cam, por exemplo, a nossa fresa começa aqui, tá bom? É só a questão do software mesmo. Não tem nada a ver com eixo invertido e não. Tá certinho o jeito que nós mostramos aqui. Então, agora nós vamos pegar a pontinha da fresa e, manualmente, ali no software, posicionar a ponta da fresa bem aqui, na superfície da placa. Não é pra furar. Como minhas trilhas são feitas centralizadas na placa, eu vou deixar um pouquinho mais pra dentro minha fresa, não na pontinha. Porque eu deixei um espaço aqui, pra dar o centro, né? Pra ficar usinado no centro. Então, aqui, machine control, vamos colocar em milímetro e eu vou ir de um em um aqui. Agora, eu vou baixar pra 0.1 pra mim fazer o posicionamento mais preciso. Agora, eu vou afastar 2.54 milímetros pra cá. Então, um... opa, outro lado, né? Um, depois dois e mais meio. Não precisa ser o quatro, não. Agora, meio pra cá e mais dois. Pra fazer centralizado minha PCI e, agora, eu vou deixar encostado na PCI. Bom, pelo que eu tô percebendo aqui, eu deixei encostado. Você vai fechar e abrir de novo o Universal de Codesender. É a maneira mais rápida que eu vi, em vez de ficar zerando a coordenada dos eixos, tá? Eu prefiro assim, você veja aí. É só fecha e abrir, vem em File Mode e vamos carregar o arquivo. No meu caso, vai ser as trilhas primeiro. Vamos só visualizar pra ver se tá tudo certo. Tá tudo certinho. Ó, que legal, ó. Onde começa a nossa freza. E agora, eu vou mandar frezar no Send. Vamos clicar em Send e a máquina vai começar. Vocês podem ver que a nossa máquina acabou o trabalho de fazer as trilhas, né? Vou soprar um pouquinho aqui pra vocês verem. Ficou muito legal. Mas já vou logo de cara dizendo, para uma CNC feita com trilho de gaveta e com esse preço, olha, tá ótimo, excelente. Vocês podem ver que demorou 10 minutos e 39. Bem rápido pra uma plaquinha de 10 por 5 centímetros, né? Muito show. A gente vai dar um ok aqui, fechar a visualização e nós vamos vir aqui, ó, e pedir pra máquina voltar para o zero. Porque agora nós precisamos trocar de ferramenta, né? Em vez da freza, colocar uma broca agora. Mas eu vou usar outra freza de 0.8 milímetros. Então, clica em Return to Zero. E ela volta. Vocês podem observar que ela voltou exatamente pro mesmo ponto. E qual que é o segredo aqui? Eu vou pôr agora a frezinha de 0.8 pra ela furar. E como você vai substituir a ferramenta, ela tem que ficar na mesma altura, vocês concordam? Então, eu bolei uma estratégia aqui bem simples. Vocês podem perceber que o eixo Z, ele tá no ponto zero. Então, vamos subir ele 30 milímetros. Então, digita 30 aqui, tem que estar em milímetros, tá? Toma cuidado. E aperta Z mais. Agora, nós vamos soltar a nossa fresa. Vamos colocar a nossa broquinha, né? Que no meu caso é uma fresinha também. E vamos apertar o mandril só a ponto de segurar ela pra não cair, ó. Mas, ó, ela tá entrando e saindo, tá vendo? Mas não cai. E daí, o que a gente vai fazer? Dá o Z menos 30. Aí, a própria retífica vai ajustar a fresa no tamanho certo. Pronto, galera. Tá no tamanho exato. Mais preciso que isso, impossível, né? Aí, você vem e só aperta. Agora, o que vocês vão fazer? Tá vendo que tá zerado a posição da máquina e a posição de trabalho? Basta vir em File Mode, Browse. Agora, foi a trilha, agora é a furação, né? Vamos só visualizar pra vocês verem. Essa é a furação. E depois, é só clicar em Cene. E pronto, agora ela vai furar. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Low. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho